Fala galera, sabe aquele ditado que diz para tudo tem a primeira vez? Olha aí depois de tantos e tantos anos de criação essa menina que nasceu aqui que já tá com fazendo seus dois meses de idade olha o que que ela tem ela tem um desenho de um coração coisas de deus mesmo e nosso primeiro cachorro que nasceu com uma marcação tão bonita tão desenhada dessa forma eu vou mostrar um pouquinho para vocês ela solta para vocês acompanharem como é a marcação muito perfeita coisa de deus mesmo deus é perfeito Tchau, tchau. Gente, não é lindo? Olha só. Então é isso. Vocês curtiram o vídeo aí, gostaram da cachorrinha, gostaram dessa obra de Deus, aquele like pra gente e se vocês têm alguma sugestão de vídeo, pode escrever aí nos comentários que a gente vai tentar fazer os vídeos pra vocês. Tchau. 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 Tchau.